Gente, que delícia o perfume que eu vou dar como dica nesse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo usando essa maravilha. E que perfumaço delicioso. Amo esse meu perfume. Mas antes de tudo, não esqueça de que? De gravar seu dedo no joinha. De compartilhar esse vídeo. E eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram. Vão lá a gente fazer parte da família que cresce todos os dias. Eu estou te esperando lá. Vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Tá bom? Ai gente, como é bom quando a gente traz dica de perfume bom. De perfume que a gente gosta muito. Que a gente usa. Porque enfim, é muito bom e eu amo. Ai, amo. Enfim, o perfume de hoje, gente, entre as suas notas tem pimenta rosa, cedro e toranja rosa. Ele é um perfume muito fresco. É pra gente usar em dias quentes. Pra se sentir bem. Se sentir gostoso. Se sentir maravilhoso. Ser elogiado pelo perfume que a gente está usando. E ele é aquele cítrico. Com fundinho assim meio adocicado. Até porque o que fica na minha pele é somente, gente, o cheiro da toranja. Ou seja, o frescor cítrico que acompanha um toque adocicado. E ele é um perfume que me rende muitos elogios. E eu me sinto confortável demais quando eu estou usando. E hoje quem está na Berlinda é o delicioso perfume Declaration L'eau. Da marca Cartier. Esse daqui meu, gente, tem 100ml. Ele é um eau de toalete. E eu comprei esse bonitinho, gente, na Top Internacional. A loja estava fazendo uma, tipo assim... Dando uns descontos maravilhosos na marca Cartier. E aí eu conheci esse bonitinho e me apaixonei. Porque ele é um perfume que vai muito na vibe de perfumes frescos que eu gosto. Agora deixa eu mostrar o frasco que é a coisa mais linda. Olhem esse frasco, gente. Nesse tom de azul maravilhoso. Que remete a quê? A praia, a mar, aquele dia de sol. E a gente se sentindo poderoso usando Declaration L'eau de Cartier. Então, como eu disse pra vocês, ele é um perfume cítrico. Mas ele também tem uma doçura muito discreta, mas você sente. Porém, a nota de toranja rosa reina absoluta na minha pele, gente. Desde a primeira borrifada até o perfume desaparecer. E o tempo dele de fixação na minha pele para o perfume que tem uma proposta fresca foi muito boa. Ele fixou em torno de 8 horas na minha pele. E projetou por mais de 1 hora. Então, Declaration L'eau da marca Cartier, esse do frasco azul. É um perfume muito solar. É um perfume fresco. É um perfume que eu gosto de usar em dias quentes. Que eu tenho certeza que eu vou chamar a atenção positivamente. Então, se na sua cidade você tiver uma loja física onde venda os perfumes da Cartier. E você tiver a oportunidade de conhecer esse bonitinho, conheça. Que eu tenho certeza que se você gosta dessa proposta, você vai amar. Que ele é maravilhoso. Mais uma super dica incrível aqui no canal para você, meu inscrito maravilhoso. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.